Vai ocorrer o depoimento do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho no Supremo Tribunal Federal, STF, para CPI das Pirâmides Financeiras. Voltamos aí com o Rafael Kadeng. Rafa, ele terá direito ao silêncio mesmo, né? Porque eu fiquei sabendo que ele poderia não falar nada. É isso mesmo? Olha, Fred, a gente fala aqui em frente ao Congresso Nacional. Isso porque o depoimento do ex-jogador de futebol, um dos melhores jogadores da história, né? O Ronaldinho Gaúcho, que tem 43 anos, vai acontecer aqui em uma das comissões parlamentares de inquérito, né? Porque, na verdade, é aqui na Câmara dos Deputados, que é a CPI das Pirâmides Financeiras. Inclusive, deve começar a qualquer momento. Agora são 2h41, estava previsto o início para as 2h30. Isso após a defesa do ex-atleta entrar aí com um pedido no Supremo, no STF, pedindo que não fosse necessário a presença dele nessa CPI. O que aconteceu, inclusive, com outras estrelas aí, outros famosos, que conseguiram, junto ao Supremo, conseguiram não comparecer a essa comissão. Porém, o pedido foi negado pelo ministro Edson Fachin. E o Ronaldinho Gaúcho, então, deve comparecer à CPI das Pirâmides Financeiras. Ele e o irmão dele, né? O Assis Moreiro Roberto. Assis, que é empresário e irmão do jogador. Lembrando que o nome do Ronaldinho Gaúcho está envolvido aí na pirâmide financeira conhecida como 18K Ronaldinho. E essa pirâmide financeira, ela prometia quase 400% de lucro ao mês e causou um prejuízo imenso em vários brasileiros que investiram. O Ronaldinho alega que usaram a imagem dele para colocar junto a essa empresa, essa pirâmide financeira, que ele não tem nada a ver com isso. Até por conta dessa situação, o ministro Edson Fachin disse que não sabia se o Ronaldinho estava indo a essa comissão, sendo convocado a essa comissão, como testemunha ou como convidado. E por isso, não poderia aí deixá-lo de convocá-lo, né? Não poderia dar essa autorização para ele faltar a essa comissão aqui nessa terça-feira no Congresso Nacional. Lá dentro, então, a expectativa é que ele compareça. Vamos acompanhar ao longo dessa terça-feira, viu, Fred Linhares? Mas olha, vários outros famosos, como eu disse, tem alguns atores, pessoas aí importantes na mídia também, tiveram nomes envolvidos aí em CPIs como essa das pirâmides. Lembrando que a questão das criptomoedas, né? Muita gente aí acabou caindo nesse esquema, em vários esquemas grandiosos que foram sendo desarticulados. Imagine só, um lucro de 400%. Faça-me o favor, né, Fred? Nem grandes empresas aí mundiais, empresas de comunicação, empresas de refrigerante, por exemplo, conseguiram isso em toda a história, em toda a vida. Imagine só uma pessoa te prometer isso ao mês. Então, a expectativa é essa, é que Ronaldinho Gaúcho, campeão do mundo, um dos maiores jogadores de todos os tempos, compareça hoje em Brasília para ser ouvido na CPI das pirâmides financeiras. Como você mesmo disse, ele vai ter o direito assegurado a se manter calado, mas ele deve comparecer sim em Brasília, em qualquer momento começa lá na Câmara dos Deputados. Fredão, a gente está acompanhando. Cara, pois é, o Congresso hoje vai pegar fogo aí, viu, Afa? Até porque acabou de sair a pauta ali, acabei de receber a pauta. É o que nós temos para votar, né, durante o dia. E hoje já está na pauta que vai ter o arcabouço fiscal. Não tinham dúvidas aí, seria hoje ou amanhã para a pauta. Então, hoje está o arcabouço fiscal. Mais tarde aí, começa o plenário. E hoje vai ter muito trabalho nessa casa legislativa. Rafa, muito obrigado, viu, um abraço grande para você, tá certo?